Queria dizer que é um enorme prazer, como a Mónica Duarte disse, darmos o pontapé de saída nas comemorações do 25 de Abril em Setúbal, desta forma. E, portanto, queria apenas agradecer. Eu sinto que vou fazer uma declaração que é provavelmente muito discutível e provavelmente provocará uma grande discordância. Porque, como tenho 43 anos, tenho esta particularidade que acho que o Zeca, para mim, viveu cedo demais e partiu cedo demais. Porque, permitam-me o meu egoísmo, gostava de ter partilhado nesta cidade muito mais tempo com ele que não tive a oportunidade de o fazer e faz-nos muita falta. Por outro lado, e também assumo aqui, em nome da Câmara Municipal, e é também uma assunção que faço, acho que precisamos de todos, todos, sem prejuízo, de fazer muito mais pela memória do José Afonso. O seu legado, o que nos continua a dizer pelas suas palavras, pelas suas músicas e por muito mais, merecia e merece um cuidar muito atento. E, por isso, muito obrigado por este momento que connosco vão partilhar. E, sejamos nós também Câmara Municipal de Setúbal, é nesse sentido que trabalhamos todos os dias para continuar a defender Abril e a defender a memória do José Afonso. Muito obrigado e a palavra é vossa. Muito boa tarde. Eu costumo dizer nas apresentações dos livros que sou editor, que o editor tem um papel a desempenhar, que é não estragar o trabalho dos outros. E, se alguma falha houver, é culpa minha e, portanto, não critiquem mais ninguém. Bom, dizer-vos que para mim foi absolutamente inacreditável ter esta oportunidade. Em primeiro lugar, agradecer à família que confiou plenamente em mim, desde a primeira hora, e que me deu carta branca para tornar este objeto aqui o que ele é. E que, felizmente, tem sido do lugar das pessoas. Dizer-vos que, muito rapidamente, isto aconteceu, inesperadamente, numa conversa de amigos, quando descobri o meu primeiro concerto, e que fiquei surpreendido, porque não imaginava que houvesse uma relação do concerto da Capo Afonso ao vivo, porque, como todos sabem, só há um concerto ao vivo, que é registrado, pelo menos, e publicado, que é o do Coliseu, e depois descobri o primeiro, e vou obreviar a história que já contigo várias vezes, se calhar já ouviram, tentei perceber se havia mais coisas. A culpa é desta senhora que está aqui, porque foi através de um post que ela fez no Facebook que eu li, esta foto parece que é de um concerto do José Afonso em Coimbra, 4 de Mai, de 68, e eu lhe dizia quem é que possivelmente teria gravado o concerto. Claro que ainda por cima era uma pessoa minha conhecida, uma pessoa jubilada da Universidade da Aveiro, um professor Jorge Rino, e contactei imediatamente, e tal como tinha feito com outra situação em Carreço, eu disse logo, como, aliás, me tinha dito Manel Mira de Carreço, que organizou o concerto à moda do Crown de Fundo, que agora se faz, na altura foi o Crown de Fundo e a Mundo de Domingo, como, aliás, Adolino escreve no livro, e tanto um como outro me disseram, olha, o que tu conseguiste fazer, para nós é uma honra poder tentar editar. Depois, quando apresentei a ideia à família, eles disseram, não, isto é um documento interessante, mas temos que arranjar aqui forma de o tornar ainda mais interessante, e foi aí que eles me disseram, nós vamos pensar convidar uma pessoa, e eu disse, escolha o que é que quiserem que eu aceite todas as coisas, e por sorte minha, eles decidiram escolher o livro, e como vão poder ver no livro, não podiam ter escolhido a melhor pessoa, pelo trabalho que ele fez, pela dedicação que ele fez durante um ano e meio, à próxima aproximadamente, que ocorreu muitos sítios, que ele fez muitas entrevistas, e o resultado está aí. Se calhar não está tudo a conversar ao tempo, porque depois do livro sair, começam a oferecer pessoas a dar-nos indicações disto e daquilo, pessoas que tiveram presentes nos concertos, que na altura não podíamos descobrir, como é lógico, mas o que vos posso dizer é que este livro é uma edição limitada, não vai ser reeditado, foi este o acordo que fiz com a família, portanto, é assim que ficou decidido, e assim será, é um documento que fica, enfim, para a história, e só tenho que agradecer a todos, também que estarem aqui presentes, e sem mais de longas, convidar-nos este senhor de Fissar, que sabem porquê é, o António Macejo, que está um bocadinho feliz na voz, não é, mas ele vai tentar fazer a sua prestação, depois falará o domínio e, por fim, a análise. A análise? A primeira, as senhoras, não é o caso. Ora bem, eu vou tentar não me comover muito, e vou tentar também não perder em ocorrações mais ou menos, como é que eu ia dizer, paralelas àquilo que temos em mãos, mas queria, além de vos dizer boa tarde, e agradecer também a vossa presença, dizer desculpa pelo facto de, provavelmente, deixar muita coisa por dizer, e digo isto porque eu hoje tenho melhoramentos de caráter, alguns melhoramentos de caráter físico, no frontispício, no interior do frontispício, que estou manifestamente com alguma dificuldade em falar. Isto aconteceu, precisamente, mas foi imponderável, na véspera desta apresentação, com a qual eu me tinha comprometido com o Adelino, aliás, aliás, de forma muito... nem tenho palavras para dizer, vou dizer o resto a seguir. E, feito este livro de desculpas, vou começar por dizer como é que... como é que eu abordei este... esta obra, isto é uma obra, este livro e este disco, ou estes dois discos, estas duas gravações, melhor dizendo, do José Afonso, como é que se pega numa... num trabalho desta natureza? Como é que o leitor e o ouvinte a podem ou devem abordar? E que expectativas é que uma coisa destas, tantos anos depois da morte do José Afonso, tantos anos depois da gravação dos concertos, tantos anos depois das circunstâncias em que aqueles concertos foram feitos, o primeiro em Coimbra, o segundo no mau domingo, que forma é que se pode... de que forma é que nós podemos pegar neste objeto. Ora bem, eu não hesitei, ou se hesitei, hesitei pouco, e comecei pelo José Fosso, pelas gravações. avancei pelos dois CDs, pela música e pelas canções dos dois CDs, sem se fissurar-me a Santimureiro, como acontece sempre, como sempre me aconteceu com as gravações do José Fosso, entregamos-nos, deixamos-nos transportar, e eu, em relação a estas duas gravações, entregar-me e fui transportado, como sempre acontecia. O livro, o livro do Adelino, esse ficou ali ao lado, ainda em silêncio, porém já aberto, porém já fial, mas ficou ali ao lado. Ora bem, o que é que eu ouvi nestes dois CDs do José Fosso? Aquilo que eu ouvi foi aquilo... Aquilo que já conhecia, aquilo que todos nós conhecemos, absolutamente encantatório, transbordante e generoso. Enfim, numa palavra que muitos gostam de usar e que outros têm algum pudor em fazê-lo, absolutamente genial. Genial na simplicidade dele, despida de ticos, despida de truques, despojado, e no entanto, absolutamente envolvente e mobilizador. Aquilo que ali temos, naqueles dois CDs, aquilo que aqui temos nestes dois CDs, é a arte pura. A arte mais pura, e por isso também, porventura, a mais vulnerável e também a mais débil. Mais débil numa grandeza, que não tem limites, e que é acompanhada, ou que é a voz, ou que é o reflexo, ou que é o testemunho da cidadania de um homem que riscou sempre, que riscou sempre em relação a nós e por causa de nós, e que nunca hesitou também a nos apontar a necessidade, não apenas do despique, e ele gostava do despique, mas sobretudo do combate. Por causa disso, e também pelas causas, no fundo, no fundo, com o José Afonso, sempre se escancararam diante de nós. Claro, com isto tudo, eu fui ouvir as gravações originais do José Afonso, as gravações de estúdio daquelas mesmas canções. E claro, que fui reouvir duas ou três vezes de novo estes dois novos CDs, digo novos, mas devia dizer inéditos, e o livro do Adelino continuou ali, repousado, ainda em silêncio, chama-se uma fangulha coletiva, mas era, posso dizer, ainda devedora de si própria, da sua natureza, e naturalmente do seu efeito. Claro, isto para mim também foi claríssimo, e gostava que também fosse para vocês, no sentido em que eu estou a transmitir aqui um testemunho absolutamente pessoal, que redescobriu o José Afonso. Quero dizer, quando eu escuto o José Afonso, as canções dele, ou nas canções dele, dele, eu redescobro sempre alguma coisa que não tinha ouvido. Ou descubro sempre alguma coisa que não tinha ouvido. Uma respiração, um jogar, um sorriso, uma nota mais carregada, uma nota menos carregada, uma sutileza, até uma vimência, por vezes, na palavra cantada. Ora bem, nestes dois adios, esse José Afonso, o José Afonso que se redescobre permanentemente, ou que se descobre permanentemente, está lá, não por inteiro, como já explicarei, mas está lá. Ou seja, à medida que se ouvem, que se escutam, mais do que se ouvem, que se escutam os dois CDs, vão-se ouvindo CDs novos e canções que são as mesmas e que, afinal de contas, acabam por não ser. Isto depende também do momento de cada um. Eu sei isso, perfeitamente. Mas com o José Afonso, o momento de cada um é claramente ultrapassado. Isto, com quantos músicos, aquilo, nós, mas eu, com quantos músicos é que eu consigo uma coisa destas, uma situação tão superlativa, tão transbordante, tão exaltante por vezes, com o Maris Davis, com o Duke Ellington, com o Frank Sinatra, com a Nina Simone, os portugueses com o Fausto, agora, nos tempos que correm, também com o Júlio Rezende, mais dois, três, quatro, cinco, se calhar, nem tantos. Na música dita clássica, ou irudita, com o Prokofiev, com o Mahler, não estou a fazer comparações e a estabelecer protege entre o José Afonso e os homens que acabei de citar. Só estou a dizer que quando se houve o José Afonso, ou quando eu ouço o José Afonso, me acontece isto. E que isto que me acontece, acontece-me apenas com meia dúzia, músicos, cantores, compositores. Estava a me esquecer do Ricardo Ribeiro, dos novos, também eu. O espanto que são estas duas revelações inéditas, o espanto que provocam estas duas revelações inéditas, não, são difíceis, este espanto é difícil de qualificar. É o espanto, pronto, são testemunhos de dois momentos tão diversos e tão idênticos, tão diversos e tão idênticos, tão singulares e tão comuns, de facto, que correspondem exatamente àquilo que eu julgo ter percebido, ter sempre percebido daquilo que era o José Afonso. Artista, sim, artista, não tem medo da palavra, e cidadão. um homem e um cidadão, ao mesmo tempo, absolutamente singular e comum, diverso, abrangente e absolutamente focado, invariavelmente mobilizador, na palavra, evidentemente, na palavra certeira, mas tanto quando era mordaz e irónico como quando era uma palavra apaixonada e até viemente. Em suma, estes dois CDs novos, sempre novos, do José Afonso, entregam-nos, o José Afonso, vou utilizar aqui uma lugar comum, em todo o esplendor, o esplendor do artista, sim, do artista, o esplendor do cidadão, o José Afonso ora com apenas, 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 entre aspas, acompanhado pelo enormíssimo Rui Pato, com quem assinou a grande retura da Canção de Coína, e o José Afonso já de grupo, com o Júlio Pereira, com o Henrique Tabó, com o Daniel Messecarpa Inês, o grande José Afonso depois do 25 de novembro, o José Afonso da grande transgressão e dos enormes desafios. Claro que nestes dois cidadãos não está todo o José Afonso, porque essa totalidade é completamente de um, a não ver, impossível de abarcar. Mas está muito, mas muito do José Afonso, da pequena realidade, da pequena realidade, são palavras do José Afonso, transformada em arte pura e, ao mesmo tempo, e isto é que é um dos aspectos mais valiosos, ou pelo menos que eu mais valorizo nas canções do José Afonso e na hora do José Afonso, em programa de ação e de mobilização, oriundo esse programa de um comitê central, que era o comitê central que era constituído apenas por ele, mas de que, afinal de contas, muitos de nós fazíamos parte, mesmo até aqueles que não sabiam disso e que continuam a não saber. Bom, dito tudo isto, e já com um bocado de entupimento, é agora o momento de abrir o livro, literalmente. Mas suspeito que as minhas palavras ficarão muito aquém daquilo que gostaria de transmitir se tivesse o talento e a competência suficientes, ou melhor, indispensáveis. Isto não se traz aqui de falsa modéstia, eu não sou desses, sou a minha palavra doura, enfileiro até no rol, no vasto rol dos vaidosos, como de resto, vou tentar provar, não estava nada. Antes, porém, deixa-me dizer desde já o seguinte, o Adelino Gomes, aqui ao meu lado, ao meu lado esquerdo, está neste momento que até agora não pareça, a dar-me nas orelhas e com toda a razão. O que eu acabo de dizer, lendo parcialmente as notas que estou tirando, preverte todas as mais elementais regras, até mesmo da ética profissional, que o Adelino Gomes, que o Adelino, ao longo de uma vida inteirinha, defendeu e praticou, teimosa e mesmo obsessivamente. o Adelino Gomes é um exemplo, e é um exemplo exemplar como há poucos, mas entre os quais figura aqui outro, que o admiro e respeito igualmente e da mesma maneira que é o Joaquim Fortado. Fala do livro, pá! Ora, como se verifica também já a seguir, já é bom, eu estou-me marimando para isto. Na minha idade já me posso marimar para as furadas que o Adelino Gomes me possa dar nas orelhas, ou pelo menos neste caso. E o caso é este, não me cai bem a mim de vaidade pelo facto de estar aqui diante de tanta gente interessada a mandar ver sobre uma obra pela qual, ou para a qual me esqueceram as palavras, convidado pelo Adelino Gomes, que como já disse, admiro e respeito a mesmo daquelas quatro ou cinco pessoas que admiro e respeito, e eu, o Adelino, autor de um livro, uma obra, um documento, absolutamente timpá, sobre um artista e um cidadão que não tenho medo da palavra, me avançava. Esta é, a meu ver, a tempestade perfeita. José Fosso por Adelino Gomes. E eu, aqui no meio, no meio desta tempestade, ventoilha impuno, insignificante, e, porém, vai doce. Vou-vos dizer, vai doce, e convido como poucas vezes me senti. Agora estou a levar mais cacetadas e ainda mais violentas do Adelino. Já disse, repito, que os dois CDs do José Afonso nos mostram o José Afonso todo, ou quase todo, enfim, já expliquei. O livro do Adelino, mostra-nos o Adelino a ombriar de igual para igual com o protagonista. Porque aqui temos o Adelino todo. E diga assim, alguns perceberão, diga assim, todo. Em primeiro lugar, porque a primeira leitura que eu fiz do livro foi como se se tratasse de um programa de rádio. Verdade. Para mim, este livro, à primeira, à primeira leitura, que não foi apressada, nenhuma leitura foi apressada, é um guião do programa de rádio. É um programa de rádio o meu próprio. Pode-se transformar num programa de rádio e, peraí, eu tenho, não está, neste momento, a programação e poder fazê-lo. Pelo menos, só uma conversa com Adelino e com José Moças e por coisas antigas de José Afonso. Este livro tem lá tudo. Até tem os silêncios que a rádio também precisa. Este livro do Adelino Gomes. O livro chama-se Uma Família Coetiva. E ouçam bem o livro, como eu já disse, até os silêncios, até os silêncios inclui. Em segundo lugar, é primeiro, já disse, que se trata da primeira leitura que fiz, programa de rádio, este lugar, porque, afinal de contas, o que mais me marcou neste livro foi um misto, isto é uma coisa absolutamente extraordinária, e eu, eu, que leio, por acaso, leio bastante, pus a mão na, reuni o plenário da minha consciência e disse, onde é que tu encontraste isto alguma vez? É que este livro, entram para os vasos do ofício, é um livro que é um misto do entusiasmo, ou resulta do misto, do entusiasmo transbordante, do estagiário principiante, que descobre, consegue contar a grande história, e isso o Adelino já foi, e da experiência serena, eticamente escrupulosa, do jornalista feito, e porventura, resolvido, não sei se isso não, que o Adelino é. Isto é uma mistura absolutamente exaltante, porque é difícil conciliar as duas coisas, aquele entusiasmo de que, se você tem na mão, uma coisa absolutamente insuperável, que não alarga até conseguir concretizar absolutamente, fazer isto tudo com um escrupulo, uma solidez, uma cumplicidade, uma sapiência, um conhecimento, uma sabedoria, e num português de lei, que o Adelino e muitos poucos conseguem. O Adelino, o Adelino entusiástico, o Adelino Gomes, principiante, estagiário, aquele que foi que, já não propriamente estagiário, mas ainda no princípio de carreira, foi carreira, ou se fosse um autocarro, que foi a rocha de Conde López para o José Afonso para o PBX com um gravador, o José Afonso um bocado desconfiado da rádio, que se fazia, das pessoas da rádio, sei lá. Este Adelino Gomes, este, podia ter escrito este livro, podia sim senhor, podia ter escrito este livro, mas este livro não é o livro que tem se estagiário, porque este livro só podia ter sido escrito, este que nós temos na mão, desde que este Adelino principiante fosse acompanhado pelo Adelino escrupuloso até ao detalhe, até ao detalhe mais ínfimo, até ao pormenor mais insignificante, acompanhando-o com a serenidade e com a generosidade, mas também, se calhar, com com algo, ou com agressividade, não é palavra, algum toma juízo que o Adelino é ouro. Ora bem, este Adelino acompanhou o outro Adelino e se isto fosse um jogo, o acompanhamento entre um e outro, este Adelino e o outro Adelino, Adelino principiante e o Adelino entusiástico, e o Adelino tão entusiástico, mas muito mais por dentro, talvez não seja a palavra muito mais conhecedor, muito sabedor. Se isto fosse um jogo entre os dois, o resultado tinha sido um empate. E este resultado de um empate sem se empatarem um ao outro, um Adelino é empatar o outro, não, acrescentando, acrescentando-se um ao outro, acrescentando-se ao entusiasmo, à sabedoria e ao conhecimento o risco. Sim, porque este livro, este livro do Adelino e Bones, este livro que acompanha os dois cedinhos do José Afonso, é também o risco. É uma aposta, é um risco, uma aposta e é uma aposta ganha. Se aqui estivesse, o José Afonso, atrevo-me a dizer, aplaudiria entusiasticamente este resultado, este empate. É o que faço, desviando as orelhas, de mais uma igreja de cacetada do Adelino. Não devido que fosse o meu dever sublinhar aqui este ou aquele dos 34 capítulos que se bem escotei, que acompanha parte do livro, o núcleo central deste livro, porque não contei evidentemente com a introdução, com a jornada, a gente vai fazer há 34 capítulos assinados do Adelino Gomes. São textos do Adelino Gomes. É a investigação do Adelino Gomes. São os documentos que ele encontrou, é o documento que é a própria escrita dele. É assim que o livro se divido. Estive tentado a fazê-lo, mas devo confessar que não consegui. Não consegui encontrar um modo satisfatório de concretizar este objetivo. Valorizar o que é, qual capítulo e entramento de qual outro capítulo ou de quais outros capítulos? O do nome, ao contrário, para afetar estúpidos e grosseiros sensores, o da chegada do José Afonso Arrocha Condemado e Desvindo de Moçambique. Os das condições de gravação dos dois espetáculos agora editados, os do empenhamento político e enquadramento político em que eles os dois ocorreram. O assunto, para mim, ficou resolvido. nada de escolhas. Porque este livro, que é composto por muitas histórias, de muita gente, é um todo. Um todo que nos revela e desvenda, em alguns casos desvenda, grandes episódios da pequena história de um certo Portugal oprimido, num gajo e a traiçoar por outro. Um certo Portugal que a Lurinho Gomes reconstitui exemplaramente, sem nunca perder o foco dele e sem nunca perder o rumo. O José Afonso é o foco e o rumo é o caminho que o José Afonso ajudava a desbravar e que continua aí, diante de nós, se o quisermos ver. E pronto. Talvez um caminho que possa, se calhar, ser percorrido, se calhar, até por gente mais nova, gente que não era nascida no 25 de Abril, como acabou de escolher aqui o vereador da Câmara Municipal de Setúbal. Talvez devesse ter uma palavra de apreço para esta edição da tradição e para o José Moças e tanque raro, evidentemente. Esta edição é a obra. Ainda uma pergunta para concluir e uma vulgaridade, se é que a vulgaridade me é permitida. Estes dois CD's do José Afonso poderiam ser editados sem a investigação e textos. Ou seja, sem o livro do Adelino Gomes, poder pediam. Mas não seria a mesma coisa. Seria mesmo outra coisa, não completamente diferente, mas sem a complementaridade, sem o ajustamento, sem o casamento feliz que ocorre entre uma coisa e a outra. parabéns à tradição e obrigado, muito obrigado. bem-vindo, mas eu disse logo, quando muito vim a dar o meu testemunho da relação com este trabalho que acompanho desde o início, na sombra, deste projeto que o José Moças foi partilhando comigo e da relação com a audição dos CDs que eu vi no caminho de Carreço para cá, no domingo à tarde. E da ilusão que senti, como falou também o António Macedo. E, sobretudo, de uma canção, a qual durante alguns meses eu me debati, uma polémica, em torno da autoria de uma canção. E é isso que eu venho aqui partilhar convosco. Falar do percurso da obra do Zeca, acho que seria um desperdício de tempo para vocês, a maior parte de vocês conhecem tanto ou mais do que eu, mas devo dizer que até há 10 anos atrás eu conhecia muito pouco. Conhecia aquilo que a generalidade das pessoas conhecem, a Grângula, os Vampiros, o Coro da Primavera, a Balada do Outono e pouco mais. E, sobretudo, não conhecia suficientemente a diferença entre cada álbum, não é? Porque são todos diferentes, não é? Cada álbum é um álbum diferente do anterior. Cada um tem a sua identidade própria, embora possa haver uma linha de continuidade, mas realmente o Zeca fez, cada disco é diferente do anterior. E cada disco é maravilhoso, não é? E à medida que eu fui descobrindo melhor a obra, fui realmente apaixonante cada vez mais. E quanto mais se ouve, não cansa, não é? Nunca cansa. Quanto mais se ouve, mais a gente, mais se entranha, não é? E devo também confessar que aprendi muito, quando o Zé Moças conta que ficou a saber da gravação de Coimbra por um post que eu pus no Facebook, que eu publiquei no Facebook, devo confessar que aprendi muito no Facebook. como gestora de duas páginas, primeiro do Grupo de Amigos de José Afonso, há grupos, há vários grupos, não é? Mas, sobretudo, do Grupo de Amigos de José Afonso, que administro desde setembro de 2011, para aí, e depois de uma também das várias páginas de grupos dos núcleos da Associação José Afonso, fui criadora e administrei durante alguns anos também a página da Ángela Lisboa, e à medida que ia pesquisando, para ir procurando, enfim, pôr postos de qualidade, que ajudassem as pessoas a conhecer também um pouco mais, eu própria ia aprendendo, não é? Aprendendo e partilhando, naturalmente. Fui professora, costuma-se dizer, once a teacher, always a teacher. E, portanto, é assim, cada vez que encontrava uma coisa nova, eu gostava de publicar. Ora numa página, ora na outra, às vezes partilhando de uma para a outra. Bom, e então, aqui há uns tempos, já vai fazer dois ou três anos em setembro, começo que vai fazer três, gerou-se uma polémica numa das páginas, por acaso não foi na página do Grupo de Amigos de José Afonso, que foi numa outra, que se chama Tributo a José Afonso, levantou-se uma polémica em torno da autoria de Cantar Alentejano. Há alguém que coloca um posto a dizer, olha eu que andei convencido que o Cantar Alentejano, ou seja, o poema dedicado a Catarina, a canção dedicada a Catarina Elefémia, era do Zeca e afinal é do Vicente Campinas. Vocês sabem, se calhar, muitos de vocês sabem do que é que eu estou a falar. E eu digo assim, oh, também tu, por amor de Deus, pensei que isso já estava, que essa história já estava enterrada. Enterrada? Eu até nem sabia que tinha havido funeral, foi mais ou menos assim este tom. Bom, houve ali assim uma troca de alher-dentes, ou dizem que isso estava esclarecido, não, mas para mim não está esclarecido, pois só agora é que descobri que isto era do Vicente Campinas. Bom, ele começa a argumentar que estava nos livrinhos de poesia religida do Zeca, desde o início, que estava no Textos e Canções, que reúne toda a poesia do Zeca, musicada ou não. Bom, pois, mas também está, e há realmente uma pegada na net bastante vasta, referindo que a autoria do poema é de Vicente Campinas, musicado e cantado por José Afonso. E agora, como é que se desfaz este novelo? Não é? Contacto à Associação José Ponte, que me diz, ah, mas isso é um não-assunto, porque é do Zeca, o poema é do Zeca. Mas o que é certo, é que na net, isto consta. Para além da net, depois descobri que, também já está registado em livros, não é? Uma coisa é a net, e na net as pessoas escrevem o que querem, não é? Portanto, está na Wikipédia, está em blogs, mas nos blogs é tal coisa, cada um escreve o que quer, o problema é quando depois passa a estar registado em livros. Há um livro do João Gordo, que, enfim, Anatomia dos Mártires, também quando se trata de um livro que não é propriamente documental, é ficcional, bom, em ficção cada um também pode escrever o que quer, vale o que vale, mas realmente, às tantas também afirma que, ah, esse poema que dizem que é do Zeca, mas não é? É do Vicente Papias? Bom, e agora? E depois o problema também é que, em 2014, sai uma antologia poética da autoria de José Casanova, da autoria não, a compilação, não é? Portanto, a edição é de José Casanova, que pouco antes de falecer, depois faleceu, penso que em outubro de 2014, e edita, portanto, uma antologia poética, reunindo todos os poemas, ou todos os que ele conseguiu encontrar, dedicados a Catarina Féme, entre os quais estavam, então, dois poemas de Vicente Campinas, o Cantar ao Lentejano e este Catarina, os dois atribuídos a Vicente Campinas. E, em nota de rodapé, em relação ao Cantar ao Lentejano, estava, então, musicado e cantado por José Afonso, inserido no LP Cantigas do Maio. Bom, eu não descansava enquanto não tirasse a prova dos notas, portanto, desliguei a parceria de portuguesa de autores para saber em que não estava registado o poemas. A senhora, ah, tem que consultar o dossiê. Então, mas respondeu-me logo ao telefone que, no nome de Vicente Campinas, eu disse, mas como é que é do Cida? No disco, no livro, nos vários livros editados, para além deste, há mais duas edições, penso eu, isto é os livrinhos da nova realidade, não sei se este é, sim, este também é a nova realidade. O primeiro é de 66. Bom, entrei em contacto com o editor, Carlos Louros, que ainda é vivo, pelo menos era à época. E ele próprio, tinha escrito também, em blogs, no, eu mandei um, um mail sobre isso, tinha escrito, num blog anterior ao atual, o atual em que ele escreve é, a praça, é a viagem dos Argonautas, e o anterior, não lembro qual era o nome, pronto, ele próprio também andava a escrever, que o poema era do Vicente Campinas, e ele, eu gostava de ver isso esclarecido, realmente, às tantas, não sei porquê, isso começou a ocorrer, e aquilo de que eu próprio me convenci, foi de que o Zeca, para proteger o Campinas, que era percebido, teria realmente assumido que o poema era do Campinas, e teria aceitado publicar, editar a canção, como se fosse do Campinas. Sim, mas, se isso era compreensível, para mim não é muito, então era melhor que pusesse, anónimo, autor anónimo, mas se isso era compreensível, antes do 25 de abril, depois do 25 de abril, tiveram muito tempo para esclarecer isso, não estou a ver, nem o Zeca, nem o Vicente Campinas, que eu não conhecia lá nenhum, enfim, a manterem essa, essa mentira, não é? Depois toda a gente conheceu, o que a gente dizia, não, não é possível, isso não faz sentido, que nem um, nem outro, realmente, alimentassem, durante tantos anos, esse logro, não é? Até porque o assunto, só dei a baila, depois da morte dos dois, isso é que é estranho, não é? O Zeca faleceu em 87, Vicente Campinas faleceu em 90 e tais, quase no final do século, e só veio à barba depois da morte dos dois, coisa estranha, não é? Bom, às tantas, um dia, íamos organizar, lá na Ángela Lisboa, uma sessão, um concerto dedicado ao Carlos Paredes, e não sei porquê, eu googlei, Zeca Afonso, Carlos Paredes, porque eu havia se encontrado, assim, há um concerto dos dois, que, que justificasse um poste dedicado aos dois, ou no evento, qualquer coisa que relacionasse os dois. E cai-me na net, uma carta que o Zeca escreveu aos pais, quando foi a grângula tocar, em que falava do Carlos Paredes, e dizia, o Carlos Paredes é um grandalhão. E nessa carta, escreve, refere, a única imprecisãozinha que eu encontro no livro, é que ele não escreveu a grângula antes de ir lá, mas sim depois. Sim, sim. Depois. Ah, eu percebi que tinha dito que ele tinha mandado o poema, tinha dedicado o poema antes de ir lá. Não, foi depois. Pronto, eu estou se calhar limando, peço desculpa. Pronto, então, o Zeca escreveu o poema, antes de ir, escreveu, dedicou o poema depois, a grângula, mandou-o depois pelo correio, não é assim? Ao Zé da Constituição, não é assim, Zélia? E antes de ir, escreve aos pais que tinha estado a acabar uma canção antes de ir. E diz, se me permitem, aliás, isso está referido também, aqui, neste livro, do José Dório, do José Dório, de Salvador. Houve três edições do livro, não é? E nesta edição do livro, ele cita a carta, eu nunca consegui chegar ao original, que é a destaque com alguém da família, mas eu cheguei à carta, por acaso, foi na net, googleando. Zélia estivemos em grângula numa sociedade operária, aí atuarmos, eu e o paredes, o filho é ainda melhor que o pai, no meio de uma assistência atenta e compenetrada, toda é ala de operários e mulheres, de chá e lenço. Ofere-se-lhes uma canção feita na véspera, 16 de 5 de 64. Ele fará cantar a 17 de 5. uma espécie de evocação da terra alentejana, e do seu símbolo ainda vivo, na lembrança do homem do povo, a Catarina Eufémia, uma ceifeira de balizão, morta pela guarda republicana, em circunstâncias que forneceriam matéria para uma canção de gesto. É claro que não é isto que interessa manter nestes contactos efémeros com os lógicos do nosso tempo. Se alguma vez tiver de deixar esta terra, é a lembrança dos homens que conheci em Grângula e noutros lugares semelhantes que me fará voltar. A sociedade de Grângula é um bocadinho outro antigo, tal, 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 tal. Pronto. E este foi preciso realmente vir, este documento, para o meu contraparte, naquela discussão no Facebook, chegar à conclusão, à conclusão, finalmente de se convencer. Mas ele só ficou mesmo convencido quando, continuando a pesquisar, encontrou, finalmente, no Efebre, no site Efebre, que havia, de facto, um poema do Vicente Cantinas. Este. Mas que não tem nada a ver. O Catarina, não tem nada a ver. Por muito respeito que tenha, por um poeta mais ou menos popular, que escreveu uma espécie de romance em verso, longo, existe em versão bilingue, em francês e em português. Ele publicou em Bruxelas. Eu não tenho o original, já não se consegue encontrar. Mandaram listo da biblioteca Vicente Campinas, de Vila Real de Santo António, mas só me demandaram, portanto, as páginas em português. Não se pode fotografiar livros inteiros, não é? Um dia que passo lá, consegui, daí, com certeza, depois a outra parte em francês. E, portanto, o meu contraparte nesse diálogo só se convenceu quando finalmente encontrou, não era credível, que o autor deste poema fosse o mesmo do cantar alentejano, em que, ainda por cima, a poética é tal a Zeca Afonso, comparando aqueles versos com os de a morte saiu à rua, as metáforas, a pomba branca, o sangue, o sangue que corta a pina de um lado, do outro lado, o sangue que corta na calçada, o povo que não perdoa, não é? É tudo, há ali metáforas tão semelhantes. Nos dois poemas, é tudo, estão a Zeca Afonso, que para mim não havia dúvidas nenhumas, não é? Fazendo uma análise textual, para mim não havia dúvidas nenhumas. E porquê que eu falo nisto? Porque realmente, eu não tinha sequer ainda olhado para o alinhamento dos discos, mas quando, ao ouvir o CD, e o último é, eu não consegui, eu vim a conduzir e não consegui conter as lágrimas, e toda eu tremia quando começo a ouvir o cantar alentejano, assim, se dúvidas houvesse, aquilo é de 68, porque uma das coisas que argumentavam era, mas o Zeca só gravou isso em 71, ou que os demónios? Quantas canções é que o Zeca gravou muito mais tarde, depois de as andarem a rodarem por aí? Não é? Quantas? E portanto, quando eu ouço aquilo, gravado em 68, e o poema do Campinas é de 65, realmente, é de 65, mas o Zeca escreveu o dele em 64, cantou, pelo menos em 68, mas já tinha cantado mais vezes, com certeza, e quando eu perguntei ao Rui Pato se se lembrava de o ter acompanhado, por acaso não o acompanha naquele concerto, porque é a única em que ele não acompanha o Zeca, não é? Mas tê-lo lá acompanhado, eu assim, epá, quando tu me perguntaste de cantar alentejano não me dizia nada, porque para mim é Catarina, são coisas de há muitos anos, sabe? Sei lá, são coisas de há muitos anos, a memória não dá para tudo, mas naturalmente ele o é acompanhado, sim, é natural que sim. E pronto, eu quando ouço aquilo, assim, se dúvidas houvesse, não é? De que o Zeca escreveu o poema e já andava a cantar e há muito tempo, e aliás, ouve-se, é curioso que as pessoas conheciam-me, porque se ouve os estudantes a pedir a Catarina, toca a Catarina, pá, e é extraordinário. Ele responde, ele responde. Estamos a ter o tempo já um bocadinho, a lomar. Pronto, muito obrigada, agradeço, foi fantástico. A mim compete-me fazer os agradecimentos. Não digo que esteja tudo de vida. Eu acho até que está excessivamente dito, em parte, aquilo que dizemos aqui, do meu amigo. por acaso, enquanto estavas a falar, de forma tão encantatória, eu estava a pensar, eu nunca mais vou convidar amigos para... Realmente, e há um, tu foste um dos cinco amigos que eu convidei, e há um mais que eu quero, já não é tão amigo, mas também tenho uma grande admiração por ele, até que vou ter uma opinião para ele, ainda não te disse, e que é um outro. Mas, na verdade, isto está mal. Está mal, nós aprendemos, eu aprendi na minha profissão, que a gente tem que ter muito cuidado com o relacionamento emocional, não é? Quando vamos tratar de alguma coisa. e, por isso mesmo, isto é em todo lado, não, é em todo lado, é na política, desculpa, é na política, quer dizer, e há alguns que só agora é que descobriram, a convidar as mulheres, os filhos, e os não sei o que, a convidar os amigos, a convidar os amigos, a Anália Gomes, não, isso também é uma vez, não tem loucas, 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 como as coisas não estão sempre, é que um dia pode-vos aparecer uma coisa que é, no princípio do público, o jornal do qual eu tive muita honra de ser um dos que estiveram lá na fundação, no princípio do público, nós aparecemos quando o independente estava ainda, não sabia que ia morrer ali a pouco, mas ia estar na escola, é a glória, e então, o MEC escreveu um texto, eles andavam sempre, portanto, a avorrecermos, a chefiarmos, viram que nós éramos muito bons, e que íamos, e que íamos, que vínhamos, enfim, preencher um espaço que à esquerda deles, bastante à esquerda deles, não existia, e começaram a chamar-nos nomes e tal, e então, com grande medo, fizeram uma vez as famílias do público, e então, o Miguel Esteves Cardoso escreveu um texto, que era, foi ele que escreveu esse texto, e vinham lá, a irmã do Vicente Jorge Silva, que era o diretor, não sei o que e tal, e depois havia o tal Erwin Gomes, tinha lá a mulher, e tinha lá a filha, realmente havia uma Manuela Gomes, que era de Esque, mas eu só conheci no público, e uma menina, que já não podia ser minha filha, talvez minha neta, que se chamava Catarina Gomes. Bom, e portanto, também há isso, não é? e essas maldades, mas, na verdade, também os amigos, também a gente não deve, não deve, porque é suposto, desculpa esta crítica, amiga, mas apesar de tudo, é suposto, é suposto fazer-se uma leitura crítica, e esta é uma, a leitura, a geográfica. Tomas, mas tu achas que eu fiz uma leitura acrítica? Não, tu fizeste uma leitura simpática, não conseguiste resistir, não conseguiste resistir, ao livro, ao livro, mas, não temos agora, sabes quem é que vai ser, vai ser o juiz, mas no silêncio, da leitura, não é, depois na noite, no silêncio, é cada um dos que estão aqui, que vai ler o livro, e esse sim, porque por exemplo, eu tenho, já li várias vezes o livro, em muito silêncio, muito silêncio, e encontrei lá coisas que não me ajudaram, e portanto, e além das marcas, não me agradaram nada, não me agradaram, portanto, agora não vamos, porque isto não é o momento, eu quero agradecer, escreveste o livro para ti, rapaz, quero agradecer, sabes, tu nunca recebeste, nunca recebeste um SMS, que eu te mandei, no verão, numa manhã, porque, tinha o telefone equivocado, e demorou muito tempo, e eu te dizia, aquele tipo, se calhar, estás chateado comigo, mandei-te um dia, de manhã, um, um, aquele tipo era eu, não é, eras tu, não é SMS, que era o resultado, de conversas muitas, que eu tinha com a minha mulher, a tal Manuela Gomes, que não é mulher, por acaso, era da RDP, mas atenção, ela era, vinha da emissora nacional, eu nunca trabalhei na emissora nacional, ela fez um concurso público, e portanto, não tinha nada a ver com a gente, nunca trabalhámos juntos, e uma das razões, e para além da razão ideológica, coisa que se calhar, será surpresa para muita gente, que me levou, a discordar, da nacionalização da rádio, no 25 de novembro, pelo partido socialista, que estava na altura, do 6º de novembro, mas que foi, aliás, o ministro da comunicação social, era o homem da Sérgio, e eu discordei completamente daquilo, porque aquilo era, a nacionalização da rádio, não era para a maior glória da rádio, do serviço público, era para o controle de um rádio, que era o rádio, de uma estação de rádio, que era o rádio Clube Português, que estava à esquerda daquilo que o 6º de novembro quisesse, e portanto, a única maneira que tinha de controlá-lo, e também eu estive contra a nacionalização da rádio, mas então, por nacional, por decreto de nacionalização, no dia 26 de novembro, eu trabalhava na mesma empresa que a minha mulher trabalhava, porque ela trabalhava na emissora nacional, ela trabalhava no rádio Clube Português, e passámos os dois a trabalhar na ERDP, portanto, só por isso, portanto, quando viria alguma coisa, o tipo também, é um coisa, não sei, não sei, não vou convidar mais amigos, não sei se vou escrever mais de algum livro, Mandei-te um SMS a dizer assim, faz-nos, tu fazes-nos, eu até escrevi aqui, porque era, fazes-nos falta nas manhãs radiofónicas, isto era o final da minha mulher, e o meu, porque nós de manhã sentíamos órfãos, quer dizer, esta voz, eu nunca mais vou aceitar apresentar o livro de uma menina, mas isto é verdade, tu nunca recebeste, claro, ficas agora a saber, nunca recebeste SMS, mas na verdade foi isto, faz-nos falta, então eu estava-te aqui a ouvir, tu, por acaso, nunca tinha pensado nisso, comparaste o livro a um programa de rádio, eu não consigo libertar-me, a rádio foi realmente o amor da minha vida, para além da minha mulher, mas foi um amor profissional, eu depois encontrei no jornalismo escrito ainda uma dificuldade maior, a rádio nós estamos atrás do microfone, é a coisa mais humilde que há, mas o jornalismo escrito tem uma coisa, a rádio apesar de tudo pode fazer um direto, e o jornalismo escrito não consegue fazer um direto, agora com o online, mas isso eu já não apanhei, então, o jornalismo escrito é o mais, vocês imaginem o que é um tipo de estar em Quaid City, ter visto, ter entrado em Quaid City, ao lado do capitão Ahmed, que comandava o primeiro carro de combate, que entrou em Quaid City, para libertar Quaid City, do Saddam Hussein, e tu teres essa notícia, essa caixa, esse momento, e só, e os teus leitores, para os teus leitores saberem isso, em Portugal, naquele ano, de fevereiro de 1991, eu tive que fazer, imediatamente, depois de viver esta história, e de entrevistar três ou quatro pessoas, meter-me no jipe, e ir, fazer 600 quilómetros, para o primeiro hotel, onde havia eletricidade, e telefonar para o público, e dizer, por favor, dê esta notícia, e depois receber, depois de tentar várias vezes, porque a telefonista, dizia, ah, diga lá, eu estou em Quaid City, liga-me para o Vicente, ou para alguém, depois, está bem, espera aí um bocadinho, ligava para um sítio, e depois aquilo estava, caras, 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 tentar várias vezes, até que finalmente, aparece-te uma, uma, uma secretária de redação, não tive direito a diretor, não tive direito a ser diretor, não digo, é uma secretária, diga, e eu disse, eu estou em Quaid City, tenho agora aqui uma coisa, eu que, você escreva rapidamente, não consegui mandar, porque naquela altura, caí uma chamada, e ela diz assim, você está onde? Não sei o que eu não, estou em Quaid City, não tenho uma história para contar, e ela dizer assim, ah, está bem, olha, nós estamos a ouvir aqui na TSF, o David Borges, eu falei assim, como? O David Borges não estava lá, não, não, está, até estão as pessoas todas a telefonar, para os parentes, em Estados Unidos, e não sei o que e tal, então, eu, o Cáceres Monteiro, um jornalista do El País, um jornalista do El Mundo, e um jornalista do ABC, fomos os primeiros jornalistas a entrarem, em Quaid City, fizemos umas entrevistas, viemos embora, para mandar para os nossos jornais, era tudo imprensa escrita, e ainda por cima, o Cáceres, que estava vagamente a fazer também uma coisa para a TSF, mas o Cáceres escrevia para o jornal, não é? E aquilo não era uma sexta-feira, foi aliás a condição que eu pus, eu dou-te boleia no cargo, mas tu não vais publicar o dia-me dia, porque quem paga o jipe, é o ex-de-avel-me, portanto, eu não posso... E então, fomos para, fomos os primeiros a ver aquilo, e devemos ter cruzado, com um outro jornalista, de quem os deuses da reportagem, porque há deuses da reportagem, que nos tinham dado aquela graça, também gostava, e então esse tipo tinha chegado, o David Borges tinha chegado naquela manhã, nós estávamos lá há três meses, eu estava lá há três meses, tinha chegado naquela manhã, a Riado, alugou um carro, e, enquanto dezenas de outros jornalistas, incluídos um jornalista como, por exemplo, o Alvarã, que é ele nisso, tira o chapéu, o Alvarã, se tivesse conseguido passar, tinha sido o primeiro jornalista, e já chegava lá, oito dias antes, foi preso, como foi preso um jornalista da CNN e tal, teve azar, foi preso e foi expulso da Arábia Saudita, e, portanto, nós tínhamos sido os primeiros, e, quando o David Borges chegou, sem saber nada disto, alugou um carro, como se deve fazer, e apontou, a Point City, e naquele momento, já ninguém estava, a Polícia Militar Saudita, não estava, não estava a guardar nada, não interessava nada, já está, o acontecimento agora era, a 800 km de distância, e, portanto, o David Borges pôde chegar lá, sem ser preso, sem ser interceptado, sem ser coisa nenhuma, e chegou lá, e fez alguma coisa, que nós não podíamos fazer. e colocou fonte satélite. Tinha um fonte satélite, que era uma coisa dessas coisas, levavam técnico, levavam a sua carreira, montaram aquilo com aquela parabólica, não sei quantos e tal, e puseram-se a fazer a reportagem em direto. Então, eu, ao sentir esta coisa, apaixonei-me mais com o jornalismo escrito, ainda é mais difícil. Agora, tu tens que escrever. Eu disse assim, eu vou escrever. Então, agora, tu tens que escrever, sabendo que o teu leitor, quando ler isto, já sabe mais do que tu. Já sabe mais do que tu. Já deve ter havido mortos, até pode usar da música, e tem que ver o YouTube. Então, tens que escrever, tens que inventar uma fórmula, descrever o acontecimento, sempre fiel a ele, e, ao mesmo tempo, sendo interessante para as coisas. Portanto, isto tinha a ver com essas coisas da rádio. A rádio é realmente qualquer coisa muito interessante, e quando eu estava a ouvir aqui, senti-me, agora fico alimentado por mais umas semanas, porque estive a ouvir aqui uma entrevista, sem entrevistado, um diálogo entre um realmente genial publicador, um diálogo entre ele e um livro. O diálogo entre ele e um homem que não está aqui, no entanto, está sempre presente, que é o Zé C. Afonso e a sua obra. Isso, para mim, foi, vou colocar uma palavra horrível, foi gratificante, nesse sentido. Muito bem, tu fizeste a homenagem, porque esta é uma homenagem a Zé C. Afonso. Esta é uma homenagem a Zé C. Afonso. Eu recebi a incumbência da família, e está aqui a Zélia, que foi a Zélia, com Mater Familias, que me fez essa incumbência, evidentemente, depois dessa conversa que houve e que o Zé Moça já contou, eu recebi essa incumbência, e a incumbência foi tão simples como isto. não é? Olha, se calhar aquelas duas gravações não acrescentam nada à glória do Zeca, até porque são gravadas em cassete e tal. Nós só aceitamos que isto seja publicado, o editor quer e tal, mas nós só aceitamos que isto seja publicado. se houver um contexto. Porquê é que ele esteve lá? Porquê é que ele foi a Colímbra cantar? Em que condições é que foi a Colímbra cantar naquela altura? O que é que aconteceu para ele ir a uma aldeia, no Minho, em 1980? Tinha acabado há pouco o preco, no sentido um pouco mais o que vai ter, tinha acabado a haver de ganhar as eleições. E, portanto, o que é que o leva à conta? Foi isso que me foi encomendado. E, portanto, aquilo que eu estou, isto é uma E de Memoir, se vocês quiserem, é um conjunto de coisas. Portanto, a nossa homenagem é ao Zé Caponso. E, portanto, o meu agradecimento a ti, pelas palavras que disseste, ao Zé Moças, porque foi o homem que convenceu a família, não foi a família que convenceu o Zé Moças, também é uma coisa muito interessante do Zé. A primeira vez que eu o visitei, eu estava numa presidência aberta a fazer a votagem para a RDP, presidência aberta do Mário Soares quando o Zé Caponso morreu. E, portanto, eu não vim cá, a Setúbal. Aliás, daí a notícia foi de, acho que foi a segunda vez em 42 anos, depois que eu chorei ali, ele estava a dar a notícia. A notícia não, eu estava a fazer entrevista à Ministra da Cultura, à Sérgio de Estado da Cultura, à Teresa Gouveia. E puse nele, depois puse aquilo em direto e com o vídeo. Bom, mas então, quando, anos depois, vim ali, o que me impressionou aqui em Setúbal, o que me impressionou no sítio onde o Zé Caponso jaz, foi que estava com uns catalães que vieram, que vieram de não sei quantos mil quilómetros ali, queriam ver onde é que o Zé Caponso está. E o sentido que eu tive, pois eles pediram, porque na altura eu estava, era presidente da Assembleia Geral da Associação José Afonso, e a meditação que eu fiz foi dizer, isto é extraordinário. Quer dizer, o Zé Caponso está aterrado em Pepe Arrasa, passaram não sei quantos anos, nunca teve managers, não tem ninguém a tratar da imagem, pelo contrário, não tem ninguém a fazer coisa nenhuma, ainda sempre a ser roubado, nos seus direitos, nas suas coisas e tal, está assim, e no entanto, continua a mexer em nós, continua a atrair-nos, continua a, isso é extraordinário, e portanto, nesse aspecto, sou eu que estou agradecido, e é esse o meu agradecimento que eu faço. Faço o agradecimento à Zé Liga, que aliás faço, e à família, aos filhos, aos quatro filhos, do Zeca, que acompanharam o trabalho, que me pediram para eu fazer isso, faço o agradecimento, evidentemente, ao editor, que deu realmente condições para que as coisas fossem feitas, faço o agradecimento a estes meus amigos, agora Joaquim, vou pensar, o Joaquim vai apresentar o livro em Grutas, de Lapas, provavelmente sabem tão pouco como eu, não sabem onde é que isso fica, que eu também não sabia onde é que fica, ou Petros Novas, no dia 22, é o último capítulo do livro, é uma coisa, eu acho, absolutamente, de Coimbra, da parte do livro, da parte do livro, não, pois, também da parte do livro, da parte do livro, há duas partes, uma de Coimbra e tudo à volta, como eu lhe chamei, porque aquilo vai de, vai de, da chegada de Lula-Lisboa até ao fim de 68, portanto, ele chegou em setembro, em 9 de setembro de 67, e portanto, a primeira parte vai, de 9 de setembro de 67, até 28 de dezembro de 1968, embora haja uma ou outra incursão obrigatória à crise de 69, já lá vou, e depois, a segunda parte, é a sua cabeça. Bom, portanto, o Joaquim vai apresentar, esse, o, o, o Viriato Dias, o Viriato Teles, o Viriato Teles, que é um homem que também te acompanhou, aliás, naquelas, naqueles programas de rádio, quando foi reeditada, a coleção, e fez muito bem, é um homem que fica um pouco mais nos bastidores, mas também tem livros, e tem livros sobre o Zeca Afonso, e portanto, sabe muito, e vai, vai, vai também apresentar, o José Manuel Mendes, o José Manuel, também é meu amigo, o José Manuel Mendes, também é meu amigo, apresentou em Carreço, de uma forma extraordinária, vai apresentar em Coimbra, agora no dia 17, quer dizer, e portanto, eu, eu tenho, enfim, aprendi isso, nunca mais, amigo, amigos, que eu não conheço, também não vale a pena convidar, inimigos, mas tantas pessoas, mas há um ditado que é amigos, amigos e negócios de sapato, não pode, mas é. Mas portanto, agora, os meus agradecimentos, eu num livro faço três agradecimentos, o agradecimento à família, o agradecimento, o agradecimento aos bravos, da crise de 69, porque são eles, que inspiram, toda, nessa primeira, essa primeira parte é a volta deles, não tinha ainda acontecido o 17 de Abril, que vamos agora comemorar, e, e por acasos, felizes e infelizes, o lançamento em Coimbra, que nós queríamos que tivesse sido logo a seguir, a Carles, que eram os dois sítios, não é? Onde foram gravadas as coisas, vai ser no dia 17 de Abril, e é o José Manuel Mendes que vai, que vai apresentar, e depois, aos 127 de Carles, que são os homens, Carles, o Ciro Verão, que a Zélia disse, disse a palavra chave, aliás, o filho, Pedro, acho que eu conheci, que eu não estava ligado nenhuma a Carles, eu dou 100 páginas, 100 páginas em A4, a Coimbra, e não passei das 30 páginas, em Carles, e ele um dia pergunta-me assim, tu já falaste com a minha mãe, sobre a importância que teve Carles para o meu pai? Eu disse, eu tenho falado com a tua mãe, ela não se lembra, pergunta lá outra vez à minha mãe, íamos a passear nos jardins da Google, pergunta lá a tu, e ele disse, ó Zélia, então qual foi a importância? Estava eu a perder a pergunta, que os interessados, qual foi a importância? Bom, e a Zélia disse, uma frase, a Zélia é de pouca palavra, mas é uma frase que inspira um capítulo, não é? Quer dizer, porque dá a achar, e ele disse, pá, o Zé, o Zeca, não vou empregar as palavras, mas vocês vão ver, mas o Zeca sentiu-se ali, já não se sentia, e vocês vão ver, o que aconteceu numa aldeia do Minho, a 7 quilómetros, 6 quilómetros de Viana do Castelo, em 1980, após Prec, o que foi construído, é exatamente, aquilo, e por isso eu penso que foi, a partir daí que o Zeca ficou absolutamente tocado, aquilo que o levou a escrever, Os Índios da Meia Praia, é num outro extremo do país, sendo que neste extremo do país, é o extremo norte, onde o Prec teve, como sabem, aquela intensidade absolutamente, absolutamente marcante, e marcada, na vida de muitas pessoas, e alguns falam lá disso, não é? O Zeca sentiu, estes anos todos depois, que, já a dele do poder, ele tinha reencontrado, aquilo que para ele, era o poder popular, e o poder popular, era uma coisa tão simples, como numa aldeia, um tipo lembrar-se, falar com o outro, e dizemos, temos de trazer o Zeca aqui, gostamos tanto do Zeca, e fazerem o impossível, que havia a era nova, era necessário dar garantia de que, porque os cantores de protesto, como sabem, ou de intervenção, ou que queiram, os cantores de Abril, andaram por aí a cantar por todo lado, e a ser explorados por todo lado, e nem passava por aqui a pensar ninguém, que eles também tinham que comer, e tinham filhos, e tinham não sei o quê, e portanto, a certa altura, depois do 25 de Novembro, começaram-se também os próprios cantores a organizar, e nasceu uma cooperativa, nasceram várias, uma delas, era nova, e portanto, quando este tipo, que teve a ideia, chamado Manel Mina, teve a ideia, e escreveu para um amigo, para um filho de um senhor, que aliás era do lado da zona, um arquiteto, Polito Valente, aliás muito conhecido, e amigo da família, eles lá responderam, e ele que responderam, é pá, mas, então, e vai haver gente, tem que pagar, agora o Zeca canta com o Júlio Pereira, o Júlio Pereira tinha uma pequena banda, não é? Portanto, é preciso pagar a essas pessoas, não é? E portanto, e o tipo lá, disse, está bem, e começam ali, a falar com os vizinhos, com os não sei o que e tal, e há 120 pessoas, é um crowdfunding, por isso é que o título é, crowdfundas na moda do Corpo, domingo, fazem crowdfunding, vendem 200 bilhetes, mas com esta particularidade, estão a um ano, não sabem quando é que vai ser o concerto, não há nada, mas pessoas, não há dinheiro, vai, não sabem se habrá concerto, bem, na perspectiva de haver o concerto, os projetos já estão vendidos, muito mais do que esse, é uma prevenção, muito bem, isto é absolutamente, portanto, eu dediquei aos 127, há um, houve um que comprou 25 bilhetes, quer dizer, bom, diquei eu, e diquei, evidentemente, ao Zé António Salvador, que é para mim o biógrafo do Zé Cafoso, e cujos filhos, e cujos filhos, e eu também falo disso lá no Opusco, e cujos filhos me deram, ofereceram o espólio do Zé Ca, a Coimbra, como é que se chama, ao Centro de Documentação 25 de Abril, da Universidade de Coimbra, mas deram acesso a algumas das coisas que o pai tinha, e, portanto, há coisas ali que são do pai. Ora bem, estas são as minhas homenagens oficiais, diga-me, também não pudei lá, mas há uns agradecimentos. E há, singularizar, quero que reconheçam, porque elas foram absolutamente essenciais naquilo que eu escrevi nessa determinada forma. E ainda por cima, três deles são dos bravos de 69. E eu vou pedir que, eu quero que os conheçam, quero que conheçam o doutor, ele é ortopodista, o doutor Rogério Palma Rodrigues, faz favor. Obrigado. 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 E depois, eu quero que nos apresentar, eu quero que nos apresentar, o homem que nos apresentou, que é o Arlindo Bota, que naquela altura, não é que o Arlindo Bota, mas esteve e estava, esteve nas pro-associações da luta antifascista, estudantil, e portanto, e hoje vivem aqui, e portanto foi ele que nos juntou aí, e almoçámos três vezes aí, num restaurante, a dificuldade aqui nesta terra é a escolha do restaurante, depois alguém disse que havia melhor, mas aqui eu senti-me muito bem lá, porque eram só histórias. E é muito curioso, porque há bocado, quando estávamos aqui a ouvir-la falar, Anália, da Catarina, a primeira, as primeiras palavras que nós trocámos, o doutor José Armando, foi chamado pelos amigos, aliás foi o Arlindo que foi chamar, é pá, o José Armando, o José Armando, ele vai dizer qualquer coisa, e chegámos lá, e eu disse assim, olha, eu uma vez, eu conto isso lá no livro, eu em 1900, em 9 de setembro, em 1910, fui receber, em 67, fui receber o doutor, o José Afonso, lá, e ele disse, PBX, e eu fiquei, 50 anos depois, ele não acaba a frase, ele diz PBX, e depois eu digo assim, é que ele gravou, é que apareceu uma gravação de um conselho que ele deu depois em 4 de maio, em Coimbra, e ele disse, Catarina, a Catarina, de que estivermos aqui a falar, era isso, ninguém falava no Catarleta, Catarina, e depois ele contou-me isto tudo, e quando tu conheces, acabas de conhecer aquilo a que se chamam fontes, não é, na linguagem jornalística, quando conheces essas pessoas, tu sabes, que já estás a falar de uma outra coisa, de uma outra dimensão, estás a falar em pessoas, em atores, dos acontecimentos, e portanto, já agora, para dizer cada um, o doutor, o José Armando, fez aquela, que eu também lá digo, que é, para mim, a melhor entrevista antes do 25 de Abril, para o José Fosse, ele era estudante, estudante de direito, fez-me ir tirando atrás dele, e, por acaso, até permitiu que a gente agora diga a data exata, que anda para aí outras datas, uma pessoa também à procura e tal, portanto, a primeira, no Comércio do Funchal, que também me agradou muito, porque também é uma homenagem ao Vicente Jorge Silva e ao Comércio do Funchal, e portanto, tem fotografias, que só não foram publicadas ali, porque depois apareceu uma outra fotografia, que eu agora, em Coimbra, também pedi para se levantar o homem que nos deu a fotografia, porque aquela é mesmo, e neste caso, o doutor José Armando não tem a certeza, portanto, a conversa com ele foi sempre, portanto, um ator, um homem que está dentro dos assuntos, alguém que esteve lá, alguém que viveu as coisas. O ortopodista, que é o doutor Rogério Palma Rodrigues, que agora já precisa de 60 anos, está a frente das costas, está ao médico, está ao médico, tem que ir ao hotel, tem que ir ao hotel. Este próprio novo hospital. Ele esteve no centro de um dos problemas centrais desta sessão que aparece gravado, que é a sessão de 4 de maio. Quem é que o convidou? Quem é que o convidou? O José? Eu até fazia antes uma pergunta mais chata, que era a pergunta da qual o tipo tem de partir, mesmo postando da pessoa, o que é que o José foi fazer a Coimbra? Cantar na queima das fitas, na tarde de arte, quando a Associação Académica de Coimbra era dirigida por tipos miliados pelo governo. Há alguma desconfiança em que se passa aqui? Não é? E portanto, é o ponto de partida, é a partida de quando. E assim, portanto, era preciso conhecer. Estes homens que estão aqui, estes três homens que foram atores desse processo que estão vivendo, são apenas três de milhares de tipos que fizeram, acho que foi oito ou nove mil, acho que diz o Alberto Martins, diz agora no livro que vai sair, que são oito ou nove mil que fizeram greve. Não é? Portanto, não, mas esses não foram. Agora, eles desempenharam os seus papéis já mais. Ora bem, quem é que o convidou? Andei meses a falar, andámos meses a falar, e eu, essa altura, já assim, porque essa altura o doutor, eles não estão a contar o líder, melhor não, mas não mais essa história. O doutor Rogério, o Rodrigo disse-me assim, eu é que era o presidente, foi assim, eu é que era o presidente da comissão, da comissão cultural, e eu fiquei assim, e pá, já outros tipos me tinham dito, porque esta geração, os bravos, os bravos de 69, mesmo quando médicos e essa coisa toda e tal, sofrem o problema que os bravos comprem, tal, que esquecem-se das coisas, e portanto, é um problema, como outros, disseram assim, não senhora, quem era o presidente era o não sei quantos e tal, e portanto, andei ali, até que um dia, eu, para me tirar as dúvidas, isso para um tipo que é jornalista e tal, e sei lá, mandou-me o cartão da comissão central da queima das fitas, e mandou-me um link para a notícia, para o vídeo, dos arquivos da IRTP, onde o então presidente da República, Almirante Américo Tomás, tinha recebido a comissão da queima das fitas, e ao lado do Almirante Américo Tomás, tem três estudantes, quem é que está? O primeiro é ele. Eu poupo-vos depois às outras histórias que são deliciosas, uma delas, eu também também, a Zélia e o Zé Afonso, e portanto, estão a ver como, como para mim, Setúbal é tão do canto. O doutor Cagnol de Tunes, apareceu a certa altura também neste quadro, ele também foi importante, não foi tão importante que era o presidente do Teuque, que é o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coíba. Havia dois grandes, é o CITAC e o teu, ele era o presidente. Então eu lá lhe pus as minhas perguntas e tal, e um dia ele deu-me uma esperança, porque entretanto tinha aparecido outra coisa, e isso nem o Salvador tinha encontrado, que era porque ele foi para a Torre do Tombo e tal. E havia uma coisa também muito esquisita, pois às vezes eu disse, eu gosto tanto de Setúbal Afonso, mas então agora à certa altura, há um amigo que até que me, quase me chamou, não teve pena de mim, teve pena de mim, porque um dia tinha um aviso, um desencredo, também lá estava, numa república, a quem eu disse, epá, tu sabes que o Zeca Afonso foi cantar ao Choupal um dia, e ele olhou para mim com pena, por mim dizia, cinquenta anos, isso é um delírio, disse ele, e ele disse, não, é um relatório da PIN, isso é um delírio da PIN, então tu acreditas nisso? pois, mas eles dizem lá, dizem aquelas coisas, dizem que foram os estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, que foram em umas caminhetas, da caminhagem Bell, de Setúbal, acho eu, até diz lá as matrículas dos carros, que foram não sei o quê, eu falei com a Zé, e ela diz que tem uma vaga e devem ter ido numa coisa com o Faculdade, falei com um tipo de lá, na Faculdade de Ciências que se lembra, que agora diz, pois eu estava ao lado do Zeca Afonso, e depois chegaram lá, os filhos dizem que eles se dispersaram por cafés, e depois a altura foram para uma república, que é o Quinto dos Sobras, onde estava a malta do MP lá, aliás, dois deles, até morreram depois, no 17, e depois saíram e foram com um convívio no Choupal, epá, isso é impossível, e eu senti-me-me até claro com dizer, porque diziam-me assim, o Domingos Lopes, que foi o, o doutor Domingos Lopes, aquele advogado que está, muito, que foi do PC, depois saiu, Domingos Lopes, disse-me assim, epá, nessa altura, peça-lhe um bocadinho, nessa altura estávamos nós, a República, estávamos todos a lutar contra a paz, e o Zeca Afonso vai cantar, com o tipo do Quinto dos Sobras, vai cantar, pôs o seu pau, e eu quase me sentia a dizer assim, epá, eu vou dizer uma enormidade, e não é que, o doutor, que lhe deu tanto, um dia, o telefone, diz assim, sabe, eu encontrei, acho que foi na sua casa em Torres Vedras, não foi, eu encontrei aqui, tenho umas coisas aqui, e tenho aqui um boletim, do teu, que fala disso, bom, e depois teve a bondade, de me oferecer esse boletim, e o boletim, que é no número de Abril, tem 5 linhas, ou 6 linhas, que é quase, diria eu, o relatório da PID, quer dizer, que Deus diz isso mesmo, só diz mais alguma coisa, diz que eles estiveram a discutir, no clima dos Sobras, estiveram a discutir, as questões, que movimentavam, os bravos de 69, que era, a luta, pela reconquista, democrática, pelas eleições, não é, e depois disso, foram fazer um convívio, aliás, era uma palavra, sempre dúbia, porque, implicava o convívio, era uma forma, de se fazerem coisas, que de outra maneira, a polícia, poderia impedir, não é, portanto, foram fazer o convívio, restava a questão, restava a questão, do show palco, e então, já há muito tarde, já, há poucos dias, da entrega dos textos, de novo, com a Zélia, de um almoço em Lisboa, a Zélia diz-me assim, epá, eu li, porque eu mandei-lhes as coisas, isto vai para a gráfica, e a Zélia diz-me assim, epá, mas, o Zeca não foi ao, não foi ao show palco, mas foi assim, o show palco, o Sexto foi ao show palco, não, disse que foi a Coimbra, mas o show palco não, mas não, mas eu falei, disse que não sei o que, e diz-me assim a Zélia, veja, só assim, pequenas, não, não, o que aconteceu, foi, ele chegou ao pé de mim, e disse assim, e eles que queriam que eu fosse cantar para o show palco, aquilo era uma humilhado danada, sinceramente, eu não sei se eu ia cantar para o show palco ou não, mas na verdade, e é tudo, neste livro há um novoeiro de coisas, e é por isso, e vou-me calar com isso, só que depois tenho que fazer um agradecimento mais, mas vou-me calar com isso, é por isso que para mim foi tão importante, foi uma aprendizagem, Zélia, foi uma aprendizagem, Zé Moças, porque eu trabalhei, com o Júlio Votado, contigo, com outros jornalistas que estão aqui, trabalhei, José António Santos, José Pedro Castanheira, trabalhámos, o José Pedro não, não sei se tu, José António Santos, trabalhaste ainda no tempo da censura, o José Pedro é mais novo, começaste só depois de 25 mil no tempo. Já estou formado? Está bem, mas começaste... Mas, mas, nós, nós, trabalhámos, sabemos o que é a censura, mas eu nunca tinha tido esta, nunca tinha feito esta reflexão, que é a reflexão, que é, eu segui, tanto para nós, a censura era qualquer coisa, era quase pessoal, epá, eu tinha aqui uma coisa tão interessante, estes gás, ou então tínhamos, epá, os fascistas e tal, não deixam falar, agora há esta dimensão outra, que é uma dimensão para mim, mais grave do ponto de vista político e de cidadão, mais grave do ponto de vista histórico, que é a responsabilidade, a responsabilidade, aquilo que a censura fez, aquilo que o regime fez, através da censura, para que se cortasse uma parte da nossa vida coletiva, e se atingisse, no mais profundo, daquilo que era a sua dignidade, humana e profissional, os homens que lutaram contra o regime, o Zeca Afonso, provavelmente, por isso são precisos mais livros, e mais investigação, aquilo que eu fiz foi levantar algumas coisas, e ficou aqui o nevoeiro, esse nevoeiro, evidentemente que tem os limites da minha capacidade, de investigação, mas é um nevoeiro próprio, é um nevoeiro, é um nevoeiro sensorial, sensório, é um nevoeiro, do regime, a responsabilidade do regime, o mesmo regime, perseguiu o Zeca Afonso, que não o deixou ser professor, não conseguindo, no entanto, que ele não fosse uma outra coisa, muito mais importante, que é, um professor de uma escola, sem paredes, não é? Porque ele foi o professor de todos nós, o que ouvíamos, não é? Porque cada canção, cada intervenção dele, era uma lição, que ele dava a toda a gente, mas, e, por outro lado, e nisso, eu penso que, enfim, que é inaceitável, ele foi alguém, uma das, tu já, de um bocado, ele foi alguém que, a partir de certa altura, há dois documentos lá, que são, para mim, paradigmáticos, um é, o Osnofa, o Assis Osnofa, que é, a certa altura, é proibido, de escrever o nome dele, e há um genial, jornalista, do, e, enorme, cronista, chamado, Pedro Alvim, que no, no Diário de Lisboa, inverte o nome dele, ele passa a ser, o José Afonso, é o Assis Osnofa, e o Assis Osnofa, enquanto a censura, não descobriu, o Assis Osnofa, o Zé Cafonso, podia ser alguma coisa, daquilo que era, que era o Zé Cafonso, isto é destruir uma pessoa, e depois, a outra maneira, que foi a maneira, como, um, um, uma revista, estudantil de Coimbra, que eu nunca tinha ouvido falar, a capa e batida, onde, trabalharam dois, dois, mais tarde, jornalistas, o Alvino Ribeiro Cardoso, que foi o seu colega, não é, lá em Direito, o Alvino Ribeiro Cardoso, e o Zé Salvador, o Alvino Ribeiro Cardoso, até foi, a vasta o principal, imagina, e fazia coisas, então um dia, houve lá, uma outra coisa, que eu não vou contar, e tal, e não sei o quê, e aparece, aparece esta coisa extraordinária, que é a bandeira de censura, que é duas páginas, sobre aquele concerto, foi um concerto, em 21 ou 22 de março, já de 69, e vem uma grande, vem uma fotografia do Adriano, e vem uma, e vem uma, uma grande, uma fotografia da assistência, onde o, o Dr. José Armando, julga que está, não é, e, e, aparece o Zé C. Afonso, e não há uma linha, sobre o Zé C. Afonso, nem aquela, nem aquela fotografia, tem uma legenda, então, o Zé C. Afonso, era assim, uma espécie de, elefante, na sala da censura, quer dizer, ele não existia, não existia, enquanto nome, que é aquilo que nos identifica, não existia, não tinha direito a nada, mas esteve ali a cantar, e aquilo que o regime, deixa dizer, deixa que se saiba, é que, teve ali um homem, que não tem nome, e que não sabemos o que é que cantou, e, portanto, para mim, a aprendizagem, eu hoje odeio mais a censura, do que eu viava, quando ela, fui vítima, e graças, portanto, a este trabalho. Finalmente, eu queria, chamar-vos a atenção, para, e agradecer, para, aquilo que se vai passar a seguir, que é, essa, essa exposição, que não tem nada a ver com ele, a família não tem nada a ver com isso, o trabalho não tem nada disso, mas acontece, e isso também é, as coisas do jornalismo, o Zé Moças é amigo de uma pessoa, de quem eu sou amigo, muito mais novo do que eu, com quem, um dia, tive o prazer, um jornalista, de grande, hoje, um dos chefes da nação, na Lusa, com quem, um dia, eu, como repórter, me encontrei, e poucos mais lá estavam, me encontrei, na noite, aliás, chuvosa, o Pedro de Sousa Pereira, está aqui, eu não vejo, está ali, está ali, o Pedro de Sousa Pereira, está ali, uma pessoa do lado esquerdo, em pé, o Pedro de Sousa Pereira, é o autor, dos desenhos que vão ver, das ilustrações que vão ver, eu encontrei-me com ele, a fazer uma reportagem, na noite, em que o Exército Vermelho, entrou, transpôs, a fronteira, que durante 500 anos, tinha separado a China, de Portugal, digamos, de Macau, estávamos lá os dois, estivemos lá os dois, e foi, para mim, um enorme prazer, Pedro, de estar lá, ora bem, o Pedro de Sousa Pereira tem uma outra característica, que é desenha, para além de fazer notícias, e de fazer reportagens, e ilustra, e um dia, o José Moussa disse, ah, sabes que o Pedro está a fazer, o Pedro é assim, o Pedro faz, faz desenhos, faz desenhos, e depois, quando quer descansar, de fazer desenhos, como agora, está a fazer, desculpa lá, eu contar os desenhos, faz desenhos, para descansar, das ilustrações que está a fazer, à Guerra e Paz, começou a fazer desenhos, sobre as coisas, que eu estava a escrever, e então, aquela exposição que vou ver ali, é a exposição, a partir, de rascunhos, algumas coisas, se calhar, já não existem, porque eu não ouvi, ainda os desenhos, tenho apenas uma pequena, tenho apenas um, pelo qual estou apaixonado, que é a chegada do Zeca, ao Cais da Rocha, e esse é teu, esse é o meu lado, mas eu, por acaso, eu, teria muito prazer, em compartilhar com todos, se ele aceitasse, que se fizessem serigrafias, mas ele, não quer ver nada dessas coisas, o Zeca, depois ainda por cima, o Zeca faz nascer em nós, o melhor, o melhor que nós nunca teremos, e então, ele não quer, mas, portanto, aquilo que vão ver, é qualquer coisa, que tem este valor, de um tipo, que não foi, nem sequer, foi, não é uma encomenda de ninguém, é um tipo, que é amigo de um fulano, acede a uns textos, e começa a desenhar, eu espero que tu, lá embaixo, Pedro, digas mais alguma coisa, daquilo que eu estou a dizer, mas eu, eu sinto, que tu, sem nunca teres, ex ante, falar comigo, nem depois, aliás, falar comigo sobre os textos, tu, estiveste, num diálogo comigo, surdo, que era, leres umas coisas, que eu escrevia, e tu desenhavas umas coisas, que te acontecia, e que te dava, e que aquilo, de certeza absoluta, para aquilo que eu já vi, uma parte, aquilo de certeza absoluta, que é uma enorme homenagem ao Zé Carfosso. Obrigado. 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 Obrigada.